A FCSH na web, exposição virtual. Esta é a minha proposta para promover a utilização do arquivo.pt e para o desenvolvimento de estratégias de preservação digital em contexto académico. Faço do ponto de vista do bibliotecário ou arquivista, cujo trabalho consiste fundamentalmente em apoiar a investigação, preparando recursos e colocando-os à disposição dos investigadores, faço na perspectiva da minha investigação sobre a preservação digital nos seus diversos contextos, faço finalmente como utilizador do arquivo.pt, arquivo que tem grande reconhecimento internacional e está pronto para ser utilizado pelos investigadores das universidades portuguesas. A FCSH na web, exposição virtual, é um sítio web preparado e direcionado para uma comunidade académica em concreto. Neste caso, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Regresso ao passado. É este o apelo feito ao imaginário do utilizador. A máquina do tempo está de volta. O arquivo .pt abre portas no tempo para os conteúdos publicados na web. Traz-nos imagens antigas, conteúdos que julgávamos perdidos. Dá-nos um novo olhar distanciado, capaz de valorizar e capaz de criticar. Há um trabalho de inventariação para preparar esta exposição virtual, inventariar, descrever, classificar e, finalmente, apresentar. Inventariar os sítios web criados no âmbito da FCSH desde 1996 até à atualidade permite-nos compreender redes, interações entre centros de investigação, grupos de investigadores, projetos e também entre a universidade e entidades exteriores, entre a universidade e a sociedade em geral. Por um lado, assinalamos momentos do sítio web. Quando foi criado, por quem, para quê, qual o seu conteúdo e quando foi mudado. Por outro lado, construímos uma ficha de informação estruturada que nos permite cruzar dados e fazer leituras transversais. A apresentação dos resultados na exposição virtual é a última, mas não a menos importante. Procuramos a plataforma mais adequada, o melhor template, as melhores estratégias gráficas. Neste trabalho, utilizamos o arquivo .pt como principal ferramenta e, por isso, a exposição virtual remete-nos frequentemente para ela. A FCSH tem, associada à sua identidade institucional, áreas que a ligam de uma forma muito especial à sociedade. A sociologia, a história, a arte, a literatura e outras disciplinas das chamadas humanidades. Por outro lado, a sociedade, nos últimos anos, projetou-se também através do que publicou na web. A investigação é, pois, um diálogo com os vestígios deixados nos sítios web que já não deviam estar, mas que os arquivos da web a mantêm vivos. A visão subjacente a este projeto é a de que os arquivos da web podem prestar um serviço importante à investigação. As várias áreas do saber podem encontrar no arquivo da web conteúdos interessantes produzidos no passado, mas, mais do que isso, podem contar com essa estrutura de preservação digital para transmitir às futuras gerações o conhecimento produzido agora. Numa visão de futuro, a faculdade pode ter coleções de sítios web de interesse, tal como tem coleções de livros ou de revistas tratadas e acessíveis. Finalmente, o mais importante dos desafios, criar uma mentalidade de preservação através de políticas de gestão de coleções e de cuidados redobrados na criação de conteúdos web preserváveis. Este exercício dedicado à FCSH pode ser feito facilmente em outras faculdades. Esta exposição virtual pode ser a sua faculdade na web.